Aquele conjunto que você separou, eu não peguei não, porque aquilo não é clima pra Flórida. Mas a noite faz frio, amor. Como é frio? Miami, calorão. Não, mas é final de primavera ainda, tá? Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, nossa estrela. Nós estamos separando aqui todo o guarda-roupa que você vai levar pra Miami. E tudo isso só pra dois dias? Sim, sim, sim. Você vai representando a Maison Vitória Scania, meu amor. E você tem que ficar super produzida 24 horas por dia. Ah, e eu preciso pegar roupa de praia. Isso, pega umas coisas quentes, vibrantes. Porque Miami, meu amor, hoje em dia, não é só dos americanos, não. Ela está invadida pelos latinos. E os latinos... Tem sangue caliente. Tá rindo do quê, hein? Ai, ai. Eu ainda não entendo porque a Cristal vai pra Miami. Ela é uma... ...cafoninha apática. Ô, biju, vamos calar essa bordinha? É, mas é verdade. Por que eu tenho que calar a boca? É uma aproveitadora, oportunista. Bicho, será que dá pra você pegar leve? Agora chega, garoto, não vou engolir mais nenhum dos aforos seu. A gente vai resolver isso agora. Quem vai resolver sou eu. Eu vou adorar marcar sua cara com a minha unha. Só sombra, filho. Para, 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 para. O que está acontecendo aqui? O que é isso? É biju, como sempre que vim, brincando com a cristal. Para, biju. Se minha mãe descobrir, você está fora. Você está no olho da rua, você entendeu? Vamos, Cristiana, venha. Pera, ela não volta hoje para almoçar. Que ódio. Vai se ver comigo. Tchau.